Foi o óbvio, foi o óbvio, a gente me atuou a cara da... da... Tô linda! Aí de novo! Gente, uma reação, pelo menos suas filhas da puta! Ah, tá boa! Tá é? Tá feia! Ah, tô mal, puta! Ah! Volta a coisinha! Vai me emagrecer! Olha a chapa! Quero entrar de novo, porque entrou a mãe da Maísa. Não, não, não... Olha aí. Vai me emagrecer o meu amor. Mas eu dance na da rede noona. Olha, vindo! Eita aqui! Eita aqui! Ai que lindo! Não vai ter essa bebida ou nada de que tinha, gente. Tu tá... Olha aí a raiz... Não, mentira. O cabelo tá... A raiz... Tá noivo, o que aconteceu, filha? Laura, até a beira da minha xereca. Mentira que... Olha, não, eu tô... Quem é Ludmilla perto de você? É hoje, hein? Quem é Bionce? Maraia. A Maraia não... Não, dá o O. Maraia? Tá vendo que chachosa? Essa é o de regista. Essa já foi do meu celular. Canta uma da Maraia mesmo. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro, você não gosta da Maraia? A chapa! A chapa da poça! A chapa! Quem não conhece ou não... Como é a música da Maraia pra lá ver, gente? Melhor pedido a Mário Batista. Essas que tão hoje é do forró. Essa menina é a Sueli. Como é a Sueli? Não, Sônia. Sônia. Olha, eu queria primeiramente... Só um minutinho, você que sai uma vez por mês. Entendeu? Eu queria só agradecer primeiramente aqui a casa pela oportunidade. É o Jefferson pelo convite, viu? Eu queria que vocês aplaudissem o Jefferson, que ele tá fazendo esse show maravilhoso aqui pra casa com várias artistas. Então, é muito gratificante ter pessoas que valorizam o nosso trabalho. Então, obrigado. Só um minutinho, meu amor. Não é melhor você já ir embora pra sua casa? Não, tá vendo? Tá vendo? Oi? Não, mas a energia, o senhor, é tão ruim... Tá lá, senhor. Tá lá, cara. Olha, olha, gente. Eu, olha, eu... Tá ganhando, senhor. Ele tá dando no vídeo. Quem acha que eu devo dar nessa bichinha? Aplausos. Ah, que bicha pesada. E olha que ela vem em sexta ali. Ah, mano, eu não sei como que é. Não entende, bicha. Tá assim, viu? Obrigada, Jé. Tá aqui, nós vamos trazer até tudo rápido. Hoje, esse show maravilhoso da Rafa, que é uma pessoa super querida e que tem as convidadas cada uma. Teve a Laila de Beyoncé, teve... qual foi a primeira que a... Mas qual foi a cantora? A Rafa. A Rana e Nome. A Rafa. E tem as outras meninas, como cê sabe... Ai, tombando o cenário, minha filha. Bicha, minha amiga parece que tá pesada. Só vim. Fica você aqui, encostada. Fica encostada. Ai, cê tombou o cenário. Ai, amor. Alguém da produção. Ai, meu... Olha, gente. A gente vai fazer tudo direto, minha amiga tá tombando. Será que é o peso das costas? Olha aí, porque aqui é uma boa roupa. Virar... Tô puxando. Pronto, vem pra cá. Aplausos, gente. São coisas que acontecem com as melhores pra mim. E o Jeff, ele comprou... E a gente vai dar escola em três pessoas do meu DVD, tá bom? Isso é um brinde do Jefferson pra vocês. Que é o que você gostaria? Ai, tá bem aqui na frente. É bom, eu não sei. Tchau. 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 Essa bicha é pesada. Essa bicha é pesada. Pra me meter, fica quieto. Né? Essa bicha é pesada. Tem aí? Não, cons, pra ela. E eu sou mafiosa. Pronto, olha... E choria. Se eu quero ver você chorar a fiada. Eu quero ver você e prograr. Calma, calma. Fica louca. Ai, gente. Olha o giraia. Olha o giraia. Mas eu vou pegar um pra ele. Porque essa bicha é chata. É, pega um pra ela, que você fica quietinha, né? Não, pega um CD, não toca mesmo, então dá na mesa. Toda vez que eu pego, ela não diz que é bom. Tudo direto então, tá? Mas a gente vai chamar o nome das artistas que estão aqui especialmente pra vocês hoje. E eu quero muitos aplausos pra elas, porque a artista gosta de aplausos. E tem só estrela hoje pra vocês. Escolhida a dedos, né Jefferson? Só estrela hoje no nosso especial, Rafaela, Karen Minogue. Gostou a trazer quatro até eu pegar um negócio com essa menina. Esse negócio que eu vou pegar não é bom pra você. A raiz tá boa? Deixa eu ver a sua raiz como tá. Mentira. O senhor tá pior. Então vem. Os talentos, primeiramente. Aqui já foi, tá? Ali é você, né? As maravilhosas. A Alexa Twister, novamente a Rafa e a Raila, e fechando esse bloco com o Liza Bombou. Cadê os aplausos? A raiz de novo.